Estou aqui na tarde desta segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, aqui em frente ao milagre de Arapiraca-Lagoas, onde estão os dois golpes das duas vítimas do veículo Celta, do acidente de ontem, lá na N15, próximo ao Brisa do Lago, envolvendo dois veículos. Em função de que o Adriano e o Albenes estavam no veículo Celta de Coprata, e foi atingido por um veículo Coprata, que estava um homem, uma mulher, uma criança, e foi socorrido junto do motorista do Celta para o hospital de emergência. Chegando no hospital, o Adriano, que é motorista do Celta, não resistiu e veio a óbito. Já o passageiro, o Albenes, que estava no Celta, não resistiu e morreu no local. Já que eu passei aqui, já familiares de reconhecer as vítimas, estão esperando para ser liberados para fazer o sepultamento. Eram moradores aqui do bairro de Cana Fístula, aqui na cidade.